Hoje nós vamos estar testando essa Brawler aqui, a Pearl Nós vamos estar testando como é que ela tá Eu acabei de desbloquear ela, eu comprei o Brawl Pass E ganhei ela, eu ganhei ela Eu ainda não tenho a skin do Pass, tenho que jogar mais pra poder desbloquear Mas eu já tenho ela e alguns Pins animados dela E o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar, como eu já disse antes, testando o poder dela Então, vamos lá, vou estar jogando partidas 3x3 E depois no final eu vou dar o meu veredito de como é que eu achei que ela tá Então, vamos para as partidas Falou, partidas Então vamos lá, deixei, carreguei a barrinha inteira pra explicar melhor pra vocês como é que ela passou Bom, ela tem um ataque muito parecido com o da Pan Essas três barrinhas ali E o ataque espalha bem, ó, vocês podem ver, o ataque espalha bem Só que tem uma diferença Vocês tão vendo aquela barra secundária embaixo dos três da barra dos ataques? Então, essa barra funciona assim Quanto mais cheia tiver essa barra Mais dano ela vai causar Tanto no ataque principal, quanto no super Então, ó, vocês podem ver aqui no início que eu vou estar sem a barra carregada? Ó, causa bem pouco dano Nossa, nossa, massacramos, cara Mas, bom, ela dá menos dano conforme menor tiver a barra Quanto maior tiver a barra, mais dano ela vai causar Ó, a jogada é isso Eu não sei se vocês conseguiram entender Mas é basicamente isso Quanto maior tiver, quanto mais carga tiver aquela barra secundária embaixo da barra dos ataques Mais dano ela vai estar causando no inimigo Tanto com o ataque principal, tanto com o super Ele é mais ou menos isso que vocês têm que entender Eu não lembro qual que é a classificação dela Um brawler, se é tank ou o quê Uma brawler bem interessante pelo pouco que eu pude jogar Ela também tem hipercarga Eu não desbloqueei a hipercarga Mas eu sei que ela tem Porque eu já vi a venda na loja E os poder de estrela eu ainda não comprei Porque eu tenho que ver qual que são os melhores Eu tenho que pesquisar pra ver qual que o pessoal acha o melhor Porque eu não faço a menor ideia De isso, quando eu ver Eu pego, coloco, gasto mais da toa Colocando o poder de estrela ruim E deixo o brawler pra Mas, tô gostando de jogar aí, pessoal Tá muito bom em play com ela A brawler é muito legal Os emotes também tão muito bonitinhos Então, eu acho que nessa brawler Supercell se deu um trabalho Eles se dedicaram pra poder fazer a brawler Porque, tá muito bom Não estou querendo bajular ninguém Mas tá muito bom A gameplay é muito gostosa de jogar Você consegue se divertir Não é aquele brawler difícil Tipo Mortis, Fang, Edgar Que você demora um pouco pra pegar as mecânicas de jogo Essa aqui não É muito forte Eu achava que era uma brawler fraca Antes de ter Mas agora que eu tenho pra testar Eu posso dizer Que ela é muito forte Especialmente se as barras secundárias Aquela barra terciária Aqui embaixo Tiver carregada É muito forte Não tem quem segure Daí, ó Você carrega o Supercell Chega aqui no meio Já estoura Já abre metade do gol É muito forte Ela tem 7 mil de vida também Que ajuda a rir mais Pra chegar perto Porque quanto mais perto Como o ataque é esse cone Que vai abrindo Quanto mais perto Mais o ataque vai pegar E mais dano Ela vai causar E é muito forte Tá Se você enverga Se você se dedicar Você coloca ela 500, 750 mil troféus Acho que é muito fácil Pelo menos Nos modos 3x3 O Super dá muito dano Quebra a parede É uma coisa absurda Eu vou deixar encher aqui, ó A barra Vou tentar fazer com que Essa barra secundária Encha Totalmente pra poder ver O quanto de dano Que ela dá Com tudo cheio Eu não sei Quanto de dano que é Mas eu acho que é muito Ó Tá cheio Chega até a sair Uma fumaça 800 de dano Por Por barrinha Mano É muito forte Você tem noção Olha isso É muito apelão E depois que enche Que consegue ir controlando É muito apelão Vamos ver quanto é que dá O Super 4 mil de dano Mas o Super gasta muito Mas eu acho que tem um poder de estrela Que é justamente pra isso Pra gastar menos ataque E eu acabei desperdiçando Meu Super à toa agora Não Olha isso Como é que Não foi possível Se eu for Usando o Super E não gastou Ai é Time Time Aqui ó Passa a bola 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 Eu sortei Star e Dove Seria muito bom A gente vai desbloquear No braupe Vales e moeda Os vales Os vales São muito bons Pra eu poder Liberar o Shester E gravar vídeo Pra vocês Quero liberar o Shester Pra gravar vídeo E depois Se eu poder escolher Eu quero liberar o Dove Que eu achei muito legal E muito forte Na verdade não Eu vou Quero liberar o Chucky Que também é mítico Se não me engano Mas É isso ai Queria que serve Então O que eu ia fazer Eu ia vir Ah Eu ia vir Aqui Porque eu to com bastante moeda Vamos ver os poderes de estrela Retenção de calor O Super consome 50% menos calor Quando usado Ó Esse é bom Quando o calor Atrapassa 80% É Esse aqui não achei tão bom Porque é bem difícil Deixar muito carregado Opa pessoal Tô passando aqui Na edição desse vídeo Porque acabou Que meu programa de captura Não capturou A parte final do vídeo Então Eu só tô aqui mesmo Pra perguntar pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Por favor Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Porque sério pessoal Vocês não Sabem o quanto Isso ajuda o canal Mas foi tudo isso No vídeo de hoje Espero que tenham gostado Obrigado por assistir